Esse vídeo é a parte 1 de akumanomis mais fortes com usuários fracos. Nessa série, eu vou falar sobre como seria o potencial máximo dessas frutas caso fossem dominadas por um usuário forte. Essas akumanomis realmente tem potencial para estar entre as melhores, mas por conta dos usuários, acabaram sendo consideradas fracas. Começando pela fruta do gás, a gaso-gasunomi, a akumanomi dos Caesar. Essa akumanomi permite se transformar em gás, voar e aumentar a densidade do gás. Ela é uma logia, então só usuários do haki do armamento poderiam tocar nele, mas ele também poderia mudar o corpo para desviar de ataques com o haki, como o Katakuri já fez contra o Luffy e o Akainu já fez contra o Marco e Vista. O que torna essa akumanomi muito forte é a capacidade de manipular os gases ao redor. Ele pode retirar o oxigênio, por exemplo. Com isso, ele poderia derrotar absolutamente qualquer personagem. O problema é que por falta de habilidade do Caesar, ele só consegue manipular em uma pequena área, e por isso é possível vencer ele estando um pouco longe, com ataques à distância. Mas caso ele possuísse um domínio maior, poderia, por exemplo, remover totalmente o oxigênio de uma ilha inteira, se tornando basicamente invencível. Durante a luta contra o Luffy, ele envolveu o Luffy com um gás venenoso, mas isso não funcionou por conta dos anticorpos que o Luffy adquiriu com o Ivankov. Porém, contra qualquer outro personagem isso funcionaria perfeitamente, e poderia matar com um ataque. Outra habilidade do Caesar é usar um gás explosivo e criar faíscas com sua espanhola, explodindo uma área. Uma possível habilidade que ele poderia fazer caso fosse mais habilidoso envolver uma área muito maior, explodindo qualquer coisa. Ele também pode evitar explosões e qualquer habilidade relacionadas com o fogo retirando oxigênio, que é a base das chamas. Agora eu vou falar uma habilidade que o Caesar poderia ter caso fosse mais habilidoso, que é deixar o ar 100% oxigênio. Isso seria capaz de matar até mesmo o Luffy, pois caso um humano respirasse por oxigênio, isso seria tóxico ao pulmão. O Luffy resistiu ao gás venenoso, porém não poderia resistir a isso, já que é uma reação comum no corpo humano. Isso seria algo parecido com o que foi feito na parte 6 de Jojo, que o Emporio deixou uma área com 100% de oxigênio e matou o Pucci em poucos instantes. Mas a gasogazonomia é ainda mais forte. Enquanto o Stand Weather Report precisava de tempo para remover os outros gases, o Caesar poderia fazer isso instantaneamente, como ele já mostrou anteriormente, derrotando praticamente qualquer personagem em One Piece. Caso ele despertasse sua kumanomi, possivelmente poderia manter uma área com certos gases, por exemplo, manter uma ilha inteira sem oxigênio para sempre. Dessa forma, ele poderia ser um cientista sem limites, fazendo o que ele quisesse, sem ser possível qualquer pessoa interferir, sendo basicamente invencível, o único que poderia respirar. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e comente a kumanomis que você acha que poderiam ser muito mais fortes se tivesse um usuário melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho